Fala torcedor do Furacão, bem-vindo ao canal, temos uma notícia quente, sobre, Joel Santana, que aponta Atlético Paranaense, em queda livre, no Brasileirão, confira, o que ele falou. Joel Santana, repercutiu a nova derrota do Atlético Paranaense, no Brasileirão, o Furacão, perdeu para o Fluminense por 1 a 0, nesta terça-feira, no Maracanã, em confronto adiado da 17ª rodada, do Campeonato Brasileiro, em vídeo, no canal do Joel no YouTube, o treinador aposentado, ressaltou o mau momento do time paranaense, Joel Santana, criticou a postura da equipe, comandada pelo técnico argentino, Luxo Gonzalez, só veio para parar o jogo, fazer falta, catimbado aqui catimbado ali, opinou. O papai Joel, complementando que o Fluminense, foi caindo na pilha dos visitantes, durante o primeiro tempo, o rei do Rio enfatizou, a péssima fase do Atlético Paranaense, os caras não queriam nada, o Atlético tá assim ó, descendo ladeira, porque vendeu seus atacantes, e a sua defesa tá enfraquecida, disse o ex-técnico, é um time difícil de ser batido, mas tá sendo batido constantemente, Joel Santana, procurou justificar a postura adotada, por Luxo Gonzalez no furacão, lembrando 5 a 2. Sofridos para o Corinthians, na Neoquímica Arena na semana passada, viriu com a derrota, de lado o Corinthians daquele jeito, como é que o nosso treinador, queria que ele viesse? Vai retrancado, porque se o cara tomar outro pau, ele não desce nem lá no Paraná, nem em Curitiba, e o jogo tava lento, o jogo tava chato, o jogo tava pegajoso, reclamou Joel, dito isto, o Atlético, ainda tem um jogo atrasado, no Campeonato Brasileiro. Diante do Atlético Mineiro na Liga Arena, a data não foi definida pela CBF. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.